Música 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 Oi capapelos, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo a callback do KCWK com Switch Eu estou ansioso né, porque o último callback dele eu não tinha gostado muito, eu não gostei na real né, então eu estou com uma expectativa bem grande, porque eu amei os teasers que ele soltou Música 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 A maquiagem que linda Música Música Ai gente parece que vai ser conceito fofo de novo mas eu não gosto Música 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 Os cenários estão lindos Música Nossa que maquiagem linda também gente Música 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 Ok gente Música 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 Olha Até que eu gostei, gente É uma música Meio fofa E ao mesmo tempo não Opaca Ai, meu olho Nossa, tem até o coelho Dois, três, refrão Eu só queria que ele fizesse um conceito Que ele fez no The Beauty dele, gente Eu tava com esperança que seria, né? Mas Não Eu não Ai, amei Mas eu gostei As maquiagens, gente Estão lindas Eu usaria super Um, dois, três, refrão Ah, meu olho tá guardando. Como eu falei, né, é uma música escutável, né, gente, no meu estilo de música, né, Eu, particularmente, amei, não amei muito, mas é uma música escutável. Vou botar na minha playlist sim, mas então foi isso do vídeo de hoje, se você quiser se inscrever e ter seu like, beijão, até a próxima.